O deputado Dermilson é um dos mais valorosos parlamentares do Estado do Amazonas. Ele foi muito operoso durante o meu governo na qualidade de líder. Ademais, ele é um homem muito preocupado com a municipalidade, a área do interior, sobretudo com os pescadores, a par de tantas e outras atividades que ele exerce para proteger, sobretudo, os mais humildes, os mais fracos, os mais necessitados. Portanto, o Dermilson, para mim, é um legítimo representante do povo. Vale a pena acreditar no Dermilson. Legenda por Sônia Ruberti